Música Na noite da quinta-feira, 24 de agosto, uma mulher foi assaltada enquanto seguia a pé na rua Conde de Porto Alegre. Conforme informações da Polícia Civil, o indivíduo usando uma bicicleta rendeu a vítima e a obrigou a entregar o celular ameaçando a vítima de morte. O indivíduo, que usava um moletom vermelho com capuz e uma calça de moletom escura, fugiu do local. Conforme populares que passavam pela rua no momento da ação, o criminoso estava portando uma arma de fogo. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Tapes, que segue investigando o caso. Música